A especulação é que o nosso objetivo hoje é investimento em jogadores jovens, tá? Então... Barmeira com emoção Boa tarde, boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui no meu primeiro dia com o presidente desse clube gigante. Hoje eu não vou me emocionar como eu me emocionei ontem, porque, gente, eu sou uma pessoa dura, sabe? É difícil eu me emocionar, eu sou uma pessoa muito racional, mas ontem eu acho que a ficha caiu. É uma emoção muito grande. Bicampeão da Libertadores fica no Palmeiras, ele tem contrato até 2022, com a possibilidade de se estender até o final de 2023. Então eu confirmo para vocês que o nosso técnico Abel permanece conosco, cumprindo o seu contrato. Isso sempre foi o desejo da presidência, entendeu? Sempre foi. Mas eu preciso também do desejo do técnico. E eu tenho certeza que ele está muito feliz aqui no Palmeiras e os nossos milhões de torcedores também. Então essa notícia eu estava ansiosa para dar a vocês, entendeu? Então o técnico Abel continua conosco na próxima temporada. Tá bom? Leila Pereira, boa tarde. Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Te desejo sucesso nessa empreitada. Eu queria te fazer uma pergunta relacionada ao Anderson Barros, se também já é possível confirmar essa renovação contratual, a permanência dele. E uma outra pergunta relacionada à sua cerimônia de posse ontem. Houve algo bastante inusitado no momento da leitura da ata? Me repercutiu bastante. Eu queria saber como foi a tua reação na hora, quando os seus dados pessoais foram citados ali, inclusive a tua residência. Como você viu isso na hora? E se de alguma maneira isso vai ter alguma repercussão daqui para frente, eventualmente até tendo de mudar a moradia. Muito obrigado. Vinícius, primeira pergunta sobre o Anderson Barros. Permanece conosco. Gente, toda a comissão técnica, diretoria, todo o nosso staff do futebol, todos permanecerão. Gente, como que pode se alterar uma equipe tão vencedora? E é isso que nós queremos. Pessoas competentes que lutem juntas para que o Palmeiras seja vitorioso. Então, todos eles, todos, permanecerão conosco nessa próxima temporada. A apresentação dos jogadores aqui, no dia 5 de janeiro, tá? E aí, nós, vocês viram que nós, chegaram dois jogadores, não é? O goleiro e o atuista. Nós estamos em busca de outros reforços, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas em breve vocês saberão. E o mais breve possível que nós estamos nos reforçando, não é? Para o Mundial, sem dúvida nenhuma, estamos a dois jogos, dois jogos para a conquista do nosso bi-mundial. E eu não tenho dúvida alguma que eu, como presidente do Palmeiras, eu farei o possível e o impossível para que, como eu falei ontem, que o mundo seja atingido de vírus. E para isso, é claro que a gente está trabalhando em reforços, tá? Mas temos que fazer com muita responsabilidade, porque eu não vou, não vou investir um valor que eu entenda que não valha, entendeu? Porque os valores são altíssimos, entendeu? Então, a gente tem que ser o mais assertivo possível. Mas o que eu posso falar com o torcedor é isso. A representação é dia 5, o Mundial é dia 8 e dia 12, né? 8, as datas que o Palmeiras joga, 8 e 12 de fevereiro. Parece que nós temos, eu não tenho a data, né, correta, não é? Eu não posso firmar para vocês, mas provavelmente a inscrição dos jogadores serão até dia 23 de janeiro. Mas essa data eu preciso confirmar, tá? Mas até lá, gente, teremos novidades, que nós estamos em busca de reforços, sim, para irmos com toda, toda a força para esse Mundial. Mas uma coisa também, vocês não perguntam, mas eu, vocês sabem que eu sou jornalista também, não é? A minha primeira formação, eu sou jornalista, eu sou jornalista e advogada. E a vida me fez uma administradora de empresas. Se vocês não perguntam... Sobre a minha posse ontem. O nosso torcedor é fantástico. Fantástico. Eu, amanhã... Ontem à noite já, quando foi divulgado o meu endereço, meu CPF, mas eu recebi centenas, centenas de PIX. É inacreditável. Quando eu vi aquilo, eu falei, é um ataque de hacker. Mas como um ataque de hacker depositando dinheiro na minha conta? Eu nunca vi uma coisa dessa, não é verdade? E aí foram ver, gente, são torcedores do Palmeiras depositando na minha conta para que eu traga um centroavante. Ainda está lá na descrição, sabe? Quem o torcedor quer que eu traga. Especulação? Que o nosso objetivo hoje é investimento em jogadores jovens. Então, que não adianta pedir para contratar esse ou aquele. Ele e todas as contratações vão ser feitas de forma técnica. De acordo com que a nossa comissão técnica, o nosso treinador, o nosso diretor, nos posicionem e nos direcionem. Tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho